Um, dois, três, gravando! Olá, seguiteiras de todo o Brasil, além Brasil! Eu sou a Mames do Feito a Mão e professora de arte sacra customizada e hoje vou te ensinar uma plaquinha. Uma plaquinha que, pra mim, ela é muito maravilhosa. Vocês sabiam que ela foi lembrança dos meus 50 anos? Todos os meus parentes têm uma lá pendurada e sempre foi sucesso de venda. Vamos para os materiais. Mas antes dos materiais, meninas, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, muitas e muitas dicas. Não esquece de dar seu like e compartilhar com as amigas. Então, bora para os materiais? Bora para os materiais! Os materiais. Nós vamos usar uma plaquinha. Essa aqui é PVC, mas você pode estar usando de MDF. Ela tem 13 por 16. E daí, como você já... Centímetros, né, Mônica? Não é metro. Não é metro. Centímetros. E daí, aqui, a gente já tem esse furinho para ficar mais fácil. Lembrando... Já continuo com os materiais. Lembrando que a gente tem esse kitzinho, faça você mesmo, lá na nossa lojinha. A Rayana, depois, na descrição do vídeo, vai sim deixar o link para você dar uma olhadinha. Vai ficar apaixonada. Tá bom. O PVC ou MDF. A gente vai precisar de um pedacinho de tricoline. Uma ponteira. Meninas, no nosso kitzinho vem ponteira, mas sim, eu ensino aqui no nosso canal a fazer essa linda ponteira. Que ela não é maravilhosa, ela é esplêndida de linda. Um fio encerado. Nós vamos precisar pérola inteira, número 8 e número 12. E a meia pérola pode ser a número 14 ou a número 16. O aplique. Esse daqui eu vou fazer com a fé. E a gente tem também gratidão, paz, paz, paz. Amor, amor. É que tem duas câmaras. Eu tô fazendo assim. Gratidão, gratidão. Gente. E a fé, com muita fé. Isso é tudo que a gente precisa ter nesse momento que estamos vivendo. Dá tudo certo. Você tendo fé, paz, amor e gratidão. Tudo flui. E força de vontade. E vamos pôr a mão na massa. E cola, mamãe. Você vai usar que cola? Ah, cola. Esqueci. Antes de pôr a mão na massa, meninas, cola. PVA. Pra gente colar o tecido aqui. Você pode estar usando ela mesmo. Se você tiver tempo de esperar. Pra colar as pérolas número 16 ou 14. Ou usar a cola quente. Ou também a nossa queridinha cola de silicone. Então você tem três opções de cola. Você só tem uma cola. Vai com uma mesmo. Vai dar tudo certo. Vamos para o passo a passo. Pode ir? Pode. Vamos? Ah, pode. Meninas, vamos começar então. Primeiro, a gente vai passar o tecido de tricoline aqui na base. Como a gente usa o PVC e ele já vem branco, não precisa pintar, tá? Você vai pegar a cola e vai deixando secar pra depois a gente fazer a pérola. A gente pega a cola. Vem com o pincel. Meninas, vou te dar uma dica muito, 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 muito importante. Por exemplo, você vai fazer um kitzinho só. Você comprou lá na nossa lojinha. Vai fazer um só e vai usar a cola. A cola branca pra fazer aqui. Você não precisa pegar o pincel. Pegar um potinho. Você pode pegar a sua cola, pôr bem pouquinho aqui num cantinho. Olha só. Aqui. E você pode vir aqui e fazer com o dedo mesmo. Caso você for fazer uma peça, tá? Pra você não... Ó, você pode estar fazendo assim também, tá? Porque não desperdiça cola, né, mamis? Né? Não desperdiça cola. Tem o trabalho do tempo é dinheiro, né, meninas? A gente quer alocar com a nossa arte. Então, você precisa lavar o pincel, pegar o pincel, sujar o pincel. Economiza até água. Praticidade é o segredo, né, mamis? Né? Olha aqui, meninas. Coloquei. Aqui agora, eu já vou cortar. Mas você vai deixar assim secar uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas eu vou cortar agora porque nós estamos... Em aula e você não deixou uma já seca, né, mamis? Confessa que esqueceu. A tesoura não funciona. Vou pegar ela. Fala nisso, meninas. Eu vou fazer uma aula como afiar uma tesoura. Pra gente não passar muita raiva. Olha só. Meninas, passei aqui. Vou deixar aqui quietinho, bonitinho. Vou pegar meu fio encerado. Ele tem... Olha aqui, meninas. Ele vai ter uns 50 centímetros, tá? Você pode estar usando uma agulha. Ou você pode colocar só com ele mesmo. Ó, passa tranquilo. Mas você pode estar usando esses araminhos pequenininhos também. Então, assim, você pode... Usar ele de agulha, né? Usar ele de agulha. Eu gosto bastante. Então, vamos lá contar. Deixa eu pôr um aqui pra vocês verem como que ele vai estar contado. E aqui. Então, vamos começar aqui. Três, número oito. Uma, número doze. E assim sucessivamente. E aqui, né? A gente vai fazendo essa medida padrão que a gente usa. Mas você pode criar a sua medida padrão, né, mamis? E pegar todas as dicas de como fazer. Exatamente. Pode pegar pedraria colorida. Às vezes, tá sobrando uma pedraria colorida que você comprou e até hoje não usou. Já usa aqui. Faz essa opção de plaquinha que vai ser sucesso de venda. Essa é, meninas. A gente sempre teve, junto com a nossa arte sacra, opções, assim, que você pode estar presenteando. Você faz em conta, né, mamis? Faz em conta. E outra. A gente vai fazendo várias pérolas que você tem, como a Rayana falou, a pedraria. Sempre tem que ter uma opção. Sempre tem uma cliente que gosta. E sempre você vende. E vender é muito bom. Então, mamis, vão ser quantos aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É número sete pérola número doze. E no intervalo de três pérola número oito. Perfeito. Depois de centenas de milhares feitos durante mais, de mais esses dez anos. Essas peças assim, dá pra você fazer até rosinha, azulzinho, pra lembrancinha de batizado. É uma peça que não fica caro, né? Com certeza, sua imaginação aí deve estar fervento. Mas, enquanto isso, meninas, comentários, like e sugestões também do que vocês querem aprender. Concentração na contagem também pra ficar a contagem padrão, né? Então, você faz um com três, um com cinco, um com dez. Então, fica bonito, né, meninas? E aqui também, se às vezes você tem alguma base, quadradinha, retangular, também dá pra fazer, né, mamis? Sim, você pode criar o seu... Até que tem com os arabesquinhos, mas aí fica ruim o tecido, né? Porque essa aqui é uma peça que você pode ter, se você faz feira, ela pra vender sai muito bem, oferecer como lembrancinha, né, mamis? Mas, meninas, interrompendo a Rayana, vim aqui, olha aqui, fiz... Gente, coloquei quatro... Tão, 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 tão... Ela vai fazer uma... Fiquei conversando. Olha aqui, ó. Uma, duas. Sempre confere, tá? Eu errei, coloquei quatro, mas já desmanchei. O laço uma, duas, é duas laçadas no laço, né, mamis? É, no nozinho. Aqui. É, no nozinho. Juntei. Peguei de novo o araminho. Meninas, falando do araminho, esse araminho aqui, ele é daquelas florzinhas... De papel. De papel, sabe? Bem... Ele é muito bom. Aqui nós vamos pôr uma número oito. Olha, meninas... Qual que é a sequência aí, mamis? Uma número oito, uma número doze e outra número oito. Meninas, eu sei que vocês já prestaram atenção que eu não gosto de fazer, por exemplo, toda de número oito. É nosso estilo, sempre misturar tamanhos de pérola, né? E fica muito lindo. Meninas, aqui, palitinho de churrasco. A gente vem aqui. Pra furar, pra passar o fiozinho. Sempre você fica no ateliê. Um palitinho, gente. Eu uso muito. Até quando pra encaixar uma pérola. Eu gosto muito de palito de churrasco, esses palitinhos. Sempre eu tenho. Nunca fico sem. Aqui, meninas. Pensa numa praticidade, né? É... Aqui, ó. Então, o palitinho serviu pra você abrir o palitinho. Furar. É, eu tô sofrendo. Se não tiver palito, pode ser a tesoura. Pode ser. Ou tesoura, não. Desculpa, a... Agulha. Coisinha que tem a ponta. Qualquer coisinha com pontes. Meninas, ó. Ponteirinha. E o... E o... Colarzinho. Sempre você coloca de trás pra frente. Por quê? De trás pra frente. Pro nozinho ficar aqui na frente. Por que ele ficar na frente? Porque depois a gente vai pôr a meia pérola. E acabamento é tudo. Mesmo uma peça que vai ser super em conta. Mas o acabamento pra nós, artesã, é tudo. Presta atenção nessa dica, né? Olha aqui. Coloquei. Vou dar um, dois... Duas voltinhas. E puxei. Vou deixar. Porque depois nós vamos vim ou com a cola branca, ou com a cola de silicone, ou com a cola quente. Deixei aqui. Agora, desse lado, vamos vim com essa ponteira. Que ela é... Sem palavras de magnífica. Tô querendo enfiar aqui a linha. Buraquinho não tá entrando. Deve ser problema na vista. Gente, aqui. Nozinho então pra frente. Tanto em cima quanto embaixo, né? Sim, nozinho pra frente. Lembrando do acabamento perfeito. Cola, bruda no meu dedo. Aqui. E agora, meninos, vocês estão vendo que ele já tá em fase final. Com certeza, você vai compartilhar... Este vídeo. Deixar seu like. Cortei. Nós vamos vim... Essas daqui são peças de acrílico, tá? Lembrando que ela sempre vem com essa proteção aqui. Tanto na frente como atrás. Você tira ela. Da frente. É, atrás só naquele com o branco, né? O espelhado não vem. É, o espelhado não vem. Aí parece que ela vem suja, riscada. Vamos ver a transformação. Olha. Aqui. Deixa eu pegar a cola quente, que eu deixei quente. Esse barulho é da cadeira, né? É. Precisamos arrumar um óleozinho pra cadeira. Olha aqui, meninos. Coloquei ali, mas não colei ainda, não. Coloquei cola quente pra ser mais rápido. Aqui você pode estar usando outra cola, tá? Cola de silicone, cola branca. Só que daí demora pra secar. Cola quente. É tudo de bom. Opa. Opa, do mundo. Apertei. Apertei. Deixa eu colocar no chão. Meninas, aqui eu vou colar ele com a cola... Vou colar ele com essa... Vou colar com essa cola mesmo de silicone. Pra vocês verem que aqui eu usei três tipos de cola. Mas você pode estar usando só a cola branca ou só a cola de silicone. Só a cola quente não dá. É um tecido com cola quente não? Não, senhora. Como é que você vai espalhar a cola quente com o dedo? Vai dar ruim, né, mano? É. Até numa peça assim, você espalhar a cola de silicone bem rápido, dá certo. Olha aqui, meninas. Tá pronta a nossa plaquinha, gente? Sim. Gente, olha aqui. Maravilhosa. Não vou erguer muito, né? Porque senão aqui, como tá tranquilo, não vai escorregar. Mas aqui pode escorregar. Então, olha só, meninas. Essa plaquinha maravilhosa. Lembrando que ela foi lembrança do meu aniversário. E pode ser do seu, da sua amiga, da sua cliente. Né? Exatamente. E todos os meus parentes amam, toda vez se lembrando de mim. Olha só que maravilhoso. Então, muito importante você fazer várias. E depois, deixa nos comentários. Se você amou, se você gostou, né? Deixa o seu like. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. E boas vendas.